Você é inocente e não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer Nunca algum tempo é novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou de laço E meteu o pé na estrada Like a Homestom Nunca mais você buscou sua menina Pra correr no seu carro Um motor a Gilderson Nunca mais você saiu a rua em grupo Reunindo o dedo e o cabelo ao vento Amor e flor quer de cartaz No presente a mente o corpo é diferente E o passado é uma roupa que não nos serve mais Você não sente não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo Que uma nova mudança em breve vai acontecer O carro no tempo era novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos E o passado é uma roupa que não nos serve mais E o passado é uma roupa que não nos serve mais E o passado é um novo, jovem, hoje antigo E precisamos todos E precisamos todos Rejuvenescer E precisamos Rejuvenescer E o passado é um novo, jovem, hoje antigo Quando você se tratar da vida?